Olá e sejam bem-vindos ao canal FFácil, o que eu falei é Diogo Arantes, aqui no fechamento do iFix. E voltamos com o fechamento do iFix toda segunda-feira, tá ok? Bom, como é de praxe a gente fala da Bolsa, mas antes, antes, antes da Bolsa, vamos falar do relatório Fox. Não tem muita novidade, mas é interessante a gente começar comentando sobre ele. E pra gente começar, a gente vai falar o seguinte, o IPCA 21 subiu um pouquinho, tava 3,50, subiu pra 3,53. A Selic 2021 se manteve e o PIB subiu um pouquinho, tá? Assim como o câmbio também já tá numa faixa de 5,01. Quais que eu gosto mais de olhar justamente esse IPCA Selic? A gente já tá pensando numa Selic de final de 3,5 e um IPCA de 3,53. Também tô achando ainda muito otimismo desses economistas e não é o que eu acredito muito não, tá ok? Eu acredito já no final do ano com uma faixa de 3,75 já. Eu já tô um pouco mais pessimista com a nossa inflação. Isso vai significar que a gente vai ter que subir um pouquinho mais. E se o Banco Central não fizer isso, a inflação vai dar uma desandada aí. Não, eu não acho que tenha uma preocupação, claro, de hiperinflação que talvez vocês não conheçam e provavelmente nem eu conheço muito bem. Porque eu não sou tão velho não, tá galera? Mas isso é muito interessante. E aí a gente... Aí isso só, de fato, reflete se a gente conseguir melhorar algumas coisas. E é assim. E hoje tava tendo uma das eleições importantes aí pro Senado e pra Câmara. E o Senado ganhou o candidato governista. O que normalmente ajuda a passar e que também afasta qualquer pedido de impeachment que tem que passar pelas duas casas. Então, uma casa governista, mesmo que a gente consiga... Mesmo que alguém entre na Câmara e consiga passar no Senado, a maioria ainda vai ser governista. Isso não tô querendo falar pró ou anti-impeachment, mas diminui o fato de qualquer ímpeto nesse sentido. E aí tem um governo mais tranquilo e isso significa que... E eu tô fazendo essa análise que é a mesma cara, que é a mesma que o investidor estrangeiro vai fazendo. Uma casa... As casas governistas significam que... Não significa que vai passar tudo, né? Por conta de maioria e tudo mais. Mas significa, pelo menos, que não vai passar algumas coisas que põem em risco, inclusive, a saúde financeira do país, tá? Então, vamos falar aí. Hoje a Bolsa subiu 12,13, batendo 117.518. O dólar caiu um pouquinho, tá na faixa de 5,45, caiu pra... Teve uma queda de 0,26. Hoje a Eneva subiu 13,51%. E a Eneva, esse salto foi justamente porque uma notícia, ele conseguiu levar o Urucu, que é um dos campos lá, um dos mais interessantes. Ele fez uma licitação e ganhou. Isso é muito importante pra empresa, que inclusive tinha uma receita. E se você conhece essa empresa, sabe que há dois anos atrás ela valia... Ela tava numa faixa de 11, hoje ela tá numa faixa de... Ela tá numa faixa de 10, hoje ela tá numa faixa de 70. Significa sete vezes em dois anos. Sete vezes o valor investido. É essa visão que vocês têm que ter em relação a longo prazo. Se você gosta de uma empresa, uma empresa que tem potencial, é essa visão que vocês podem ter. E isso que eu queria falar. Então a Vivara hoje... A Via Varejo hoje caiu 2,11, Magazine Luiza. Então teve um reflexo negativo na parte de varejo. Mas as de energia, inclusive com essas casas governistas, normalmente ficam mais positivas. Inclusive a Eletrobras refletindo um pouquinho essa questão, tá ok? Então esses dois aspectos talvez sejam os mais importantes do dia. E agora eu vou falar um pouquinho de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários hoje bateram algumas coisas bem interessantes. Alguns números que eu acho que... Por exemplo, nosso queridíssimo Equitari. O Equitari hoje bateu na máxima 159,80. Praticamente 160. Hoje o volume de negociação do Equitari foi 16,76 milhões. E quem conhece o Equitari, ele negociou 3 vezes o valor que ele normalmente negocia. Ele negocia na faixa de 5 milhões, o que já é muito para esse ativo. Então hoje ele negociou 16,76 milhões. Foi isso reflexo, é claro, da Datacom que vai ser na quarta-feira. Mas isso mostra também o apetite que o pessoal está tendo em relação a esse tipo de ativo. O Deva hoje também teve 3,16 milhões com uma alta de 4,94%. Atingindo 128 no valor da cota. 128,88. Uma cota realmente com ágio, voltando para o ágio aí na faixa de 130. Tem que lembrar que o Deva no dia 10 será feito a conversão. Então os outros ativos vão virar 10. E basicamente você tem uma liquidez plena do ativo. Um ativo que acabou de ser lançado ali, foi lançado em outubro, com uma liquidez tão grande. Eu acho que é um ponto positivo. E eu acho que todo mundo tem abraçado essa ideia. O Ahri, para quem não conhece, o Ahri é outro ativo que eu também comento, da Atrio. E o Ahri hoje teve uma alta de 2,97%. E hoje a alta de 2,97% foi principalmente para quem não conhece o ativo. Ele pagou um yield, anunciou um yield de 1,19%. O que foi bastante diferente do que ele vinha pagando. Ele vinha pagando uma coisa um pouco acima também, uma faixa de 0,9% de dividend yield. E agora pagou mais de 1% com cota base do valor patrimonial. Valor patrimonial 96. E a cota dele estava na casa dos 94, 92. Hoje teve um volume baixo ainda, porque teve um volume apenas de 50 mil. Mas foi o importante para comprar esse ativo aí e levar ele um pouco para cima. Na máxima do dia ele bateu 97, mas ele fechou nessa casa dos 96, 61. É um ativo middle risk, a gente até inclusive já fez uma entrevista com o Marcelo Elaui e com o Fábio Cruz, que são gestores, qualquer coisa dá uma olhada lá, é bem interessante você entender. É um ativo middle risk também, para quem está com dificuldade de achar middle risk. A única coisa que talvez seja, não vou dizer um defeito, mas é uma coisa que é impeditiva, é justamente a liquidez do ativo. O ativo tem 47 milhões, o ativo pequeno ainda é com liquidez baixa. Então, para entrar e para sair, é um pouco mais complicado. Hoje o Bovespa teve uma alta de 2,13, então o Hectare subiu mais, o Deva subiu mais, e o Arri, como a gente fala do volume baixo, isso também é que você tem que refletir. O PVBI hoje subiu forte também, 1,46, com o volume financeiro já bem adequado, 1,88 milhões. O RRCI também subiu 1,05, com 75 mil, então é um ativo ainda bem líquido também. RVBI é o FOF da VBI, 600 mil, Quasaragro 90, voltou para uma faixa, ele tinha caído um pouquinho. Já foi anunciado que eles vão pagar, ainda não anunciou exatamente a data, mas eles têm um prazo até o dia 26 de fevereiro para pagar. Isso é interessante para você entender o tamanho do valor que vai ser pago. E ele também anunciou um bom yield de 0,45, para uma cota base 96, também significa que o yield foi de 0,48. E lembrando que a gente está considerando um ativo que está apenas 60%, que está sendo cobrado apenas 60% do patrimônio está realmente investindo, o resto está em valores financeiros. Então, se você pensar aí, pode ser que a gente consiga entender algumas coisas aí desse ativo. É um ativo que tem que lembrar também que assim que esse mês a própria Quasar já anunciou que vai voltar a cobrar gestão, não sei se vocês sabem, não sei se vocês lembram, mas no momento que a aquisição ficou difícil, a Quasaragro não estava cobrando gestão nenhuma até atingir 90% ou 95%, não lembro de cabeça o número, mas era um... ou seja, enquanto não atingisse esse patrimônio investido, eles não iam cobrar. E como vai ter amortização, basicamente ele vai estar com o patrimônio todo investido, e aí eles já anunciaram que esse mês eles passam a cobrar também. Também acho que foi um recado dizendo que, tipo, faltou um pouco de paciência para alguns cotistas, vamos supor, teve muito cotista que me procurou falando que estava com prejuízo, então eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no momento em que eles estavam com os contratos vinculantes, poderiam, eu acho que os cotistas poderiam ter a paciência de ter esperado. Essa é a realidade do investimento. Só que, pensando do ponto de vista de quem comprou pós pandemia, o cara quer o dinheiro de volta, e aí o mercado estava descontando dinheiro, que você tem que tomar muito cuidado, e o cara consegue fazer um cash out de um dinheiro comprado muito mais barato. É isso, é essa a cabeça de quem quer. Então você tem que entender e tem que tomar muito cuidado em olhar quais FOFs estão comprando, o que eles estão pensando para comprar. E um dos FOFs que compraram na época foi justamente o da Capitânia. Então eles foram um dos que apoiaram isso e fizeram um cash out, o que é natural do mercado, e dá muito valor para quem é cotista. O único problema é que quem comprou ali a 100, às vezes até um pouco mais caro, porque esse ativo em dezembro de 2019 subiu bastante. Mas é a realidade do jogo, você tem que entender o que você está fazendo, e se você gostou do ativo, ou se você entendeu o ativo, você viu que o valor dele era muito mais baixo, poderia ter comprado mais cotas ali. Entendeu? Na época da queda ali. PATL 93,60, uma variação de 0,7. MCCI 103,73, uma alta também positiva. A RBRL voltou 107,70. O PATC 84,20. Iridium 139. Por mais que a gente fale do hectare, o hectare agora está 1,3 VP, mais ou menos. 1,3. O Iridium, a 1,4. O Iridium ainda é um dos papéis mais caros, sendo negociados na bolsa. Agora o DEVA está em uma faixa de 130. Tem que lembrar que o DEVA já chegou a bater 160, quase 170. Mas na época, quando ele foi negociar esse valor, ele tinha uma emissão para frente, o que baixava um pouco o valor médio. E logo depois, ele chegou também a ser negociado a um pouco a 150. Então, é um ativo que já teve algum valor, mas vamos ver com o volume todo, qual que é o valor de acomodação. Mesmo pensando assim, o DEVA já está com o AGI bem elevado para os padrões dele. Tá ok? Mas, a AGI é uma coisa que está sendo muito comum. O hectare tem uma emissão muito rápida, e a gente vai ver como é que vai se portar os outros ativos aí. Tá ok? A gente falou do Iridium, o VIF 93,49, a RBRF 98,35. O RBRF ainda tem conversão, então, quem tiver afim de comprar esse ativo, tem que ficar de olho nessa conversão para não comprar alguma coisa. E hoje, eu acabei invertendo, né? Não sei se vocês perceberam. Normalmente, eu falo dos ativos negativos primeiro, e depois eu termino o vídeo com ativos positivos. Mas, eu comecei com os ativos positivos, agora vamos falar dos ativos especulativos. Hoje, o XPCM, que é aquele ativo de Macaé, caiu 12,92%, chegando a 50,40%. Cara, esse ativo já teve abaixo dos 50, não é novidade, é um ativo totalmente especulativo. Eu acho que pode estar... O pessoal está entendendo que o Iridium não vai vir, né? Acabou a multa, a própria XP tem que segurar um pouquinho do capital, inclusive, às vezes, até mais do que os 95%, porque você não vai ter e você tem um custo a ser do... Você tem um custo do próprio prédio, né? Para fazer, para dar manutenção, para tudo mais. Então, você tem que fazer. Então, parte da multa vai ser retida ali. E, assim, não tem muita previsão de chegada, né? Então, pode vir um fundo estrangeiro aí e queira comprar alguma coisa em Macaé, mas com as barganhas que eu vejo no Rio, no centro do Rio e na zona portuária, que faz mais sentido alguém ter, eu não vejo alguém indo para Macaé. Então, é bem complicado ali, tá? Mas, enfim, tem muita gente que tem sonhos e deixa a pessoa ter sonhos. Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto nem de falar muito de ativo especulativo. Esse, para mim, é totalmente especulativo. Base zero de profundidade em Macaé. Enfim, para mim, não brinquem com ativo especulativo, tá ok? HGPO, talvez um dos melhores ativos aí da Bolsa. Credit Suisse, Carimbo, Prime Office, sem contestação, 3.834, mas um ágio extremamente grande, ativos bons. Existe uma intenção aí que eu vejo desse ativo. Ele tem potencial ainda muito de valorização, é uma região muito boa, mas a gente pode pensar em outros ativos aí se você tem, tá? XPE 91,10 é um dos ativos que a gente vai fazer. Ele daqui a dois dias, se eu não me engano, eu tenho que olhar e confirmar com vocês, mas ele vai ter... O pessoal vai vir aqui no canal conversar com vocês sobre o XPE, é um ativo de FIPE, Fundo de Investimento e Participação, não é exatamente FI, mas é um dos ativos que eu gosto. Eu tenho estudado... Eu tenho gostado de trazer dois tipos de coisa. Vocês estão acostumados a comprar FI, então um FIPE faz muito sentido porque tem contratos grandes também, então é uma característica similar, não é igual, mas tem uma característica bem interessante. XPE Properties, 78,90. O MIFI, 103,90. LVBI, 115,59. LVBI voltou a cair, também isso em detrimento aquela... Um pouco da demora ainda em alocação, não teve muita novidade, mas para mim ainda tem um portfólio interessante aí e é um ativo de se acompanhar de perto. Um outro ativo aqui que caiu um pouquinho, mas está no ágio normal desse mercado, o Habitat está com ágio de 20%, está com 122,85. O CVBI caiu um pouquinho depois que teve a data base, agora no dia 3 começa a negociação dos direitos de preferência e começa também o direito de preferência a brincar. o FE 92 ou o JP 105 ou o JP 105, né? XP Mall, 113. Os shoppings deram uma caída, o BBPO caiu mais um pouquinho, 112. XP 95,24. O MFI, 131,25. O MIFI hoje então fechou em 103,90. O RB IV, 81,81. O KANIP, 111 e o Tegar em 142. Lembrando que a emissão dele foi a 128. A HSML, também outro de shopping, a 96,78. Os shoppings que eu tenho notado aqui, tanto o XP Mall, o HSML, vamos ver se mais algum shopping HGBS caiu, o VILG caiu, o VISC caiu um pouquinho, caiu 0,17, mas caiu. Então os outros ativos caíram. O VRTA é um outro ativo que tem, ele atingiu uma máxima ali nas 118, 116, mas ainda por ter uma parcela em caixa, voltou a cair um pouquinho. Está na faixa de 114, ainda também com ágio de aproximadamente 10%. A gente já tinha conversado também com o Pocente, você tem que entender como ele pensa para você entender, para você decidir fazer o seu processo de decisão. Hoje o IFIX caiu 0,16 e isso conta bastante também. 0,16 não caiu muito, mas ele também não tinha sofrido tanto, igual a Bolsa nos últimos, na última semana a Bolsa tinha sofrido bastante. A gente começou o mês de fevereiro com esse patamar. É muito importante que vocês continuem estudando. Qualquer dúvida, sempre pode contar aqui com a gente, pode perguntar, utilize os comentários aqui embaixo para conversar comigo. Eu sempre vejo, tento responder todo mundo. A gente tem um canal do Instagram e o nosso site também para falar com vocês. Hoje eu só tenho um vídeo muito, muito massa mesmo, sobre a quarta emissão do CVBI. Então, assistam essa quarta emissão do CVBI que vai te ajudar a entender como vai ser essa emissão e quais as características do ativo, quais as características do time de gestão também. A gente tem um vídeo com eles também. Então, é interessante você estudar tudo para poder tomar a decisão. Está tendo algumas ofertas bem interessantes nesse momento. Vale a pena você estudar. Algumas ofertas novas, até que eu tenha estudado, o pessoal tem cobrado muito isso. Quer entender um pouquinho melhor, tirar dúvidas individualmente e falar comigo. A gente tem uma consultoria, onde a consultoria, inclusive, pode ser para avaliar a sua carteira, para melhorar e para tirar dúvidas de fundos imobiliários. Então, a gente pode fazer tudo isso. Aqui embaixo tem os contatos de como você fazer a consultoria. A gente tem um grupo de close friends que é justamente para mostrar a minha estratégia de estudo, com os meus estudos, para você ver os valores, os ativos, enfim, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo e como eu penso em uma estratégia para longo prazo. É bem interessante também. A gente tem um programa de membros com um canal espetacular, uma playlist espetacular de valuation. E a gente vai ter duas lives essa semana, quer dizer, a gente vai ter uma live e um vídeo, justamente nessa, não nessa semana, nesse mês, um vídeo. Para tirar as dúvidas, eu fiz dois vídeos de valuation, um explicando valuation para papel, modelo de Gordon para papel e modelo de Gordon para tijolo. E também a gente vai fazer um terceiro vídeo explicando um pouquinho da precificação de papel via ativos de juros, que também eu acho que quase todo mundo tem. E além disso, a gente vai soltar uma planilha espetacular para quem é. Então, seja membro aqui do canal para você ter acesso a isso. A gente tem um minicurso, mas o minicurso não está mais disponível no nosso canal aqui, no programa de membros. O minicurso agora vai ficar disponível exclusivamente pelo Hotmart, é um curso lá e vai custar R$87. Agora eu começo a divulgar aqui, mas é basicamente isso que vai ser o minicurso aqui do canal. A gente está fazendo um curso também de vai lançar uma coisa muito legal para ajudar vocês a fazer o seu imposto de renda. Você quer saber como fazer o imposto de renda da forma correta, inclusive como colocar ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, FIPs. Você quer saber como é que faz isso? Cola aqui que a gente vai soltar um e-book muito especial e além disso, além dos e-books, vão ter vídeos-aulas mostrando como mexer no sistema e como colocar o seu ativo aqui. Beleza? Grande abraço, Diogo, o canal FIFÁCIL.